Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu vou bater um papinho com vocês, mas é mais um desabafo para vocês que sempre me falam, não, mas eu estou muito velho, eu já passei do tempo, tenho medo de me machucar, ó. Patins é para todos. Quantas pessoas que tem o sonho de ficar de pé nos seus patins? Não tem idade, pessoal, é que nem andar de bicicleta, é um esporte. Quanto mais você pratica, você consegue. Eu tenho 42 anos, o esporte, eu vejo um exemplo para a minha pessoa, o esporte ele transforma a minha vida, ele me deixa jovem, cheia de energia. Hoje eu tenho mais experiência do que quando eu tinha 20 anos, eu estou muito mais condicionada, eu estou muito mais saudável, é importante você conciliar a sua alimentação, a sua caminhada diária, você estar bem, você tem que buscar o seu bem-estar, colocar a gasolina correta no seu, eu falo, na sua máquina, que é o seu corpo, né, que nós dependemos dele para um funcionamento legal. Então, ó, patins é para todas as idades, viu? Eu aconselho você que tem interesse em aprender, que tem vontade, não fique com vergonha, que você consegue. Tenho aluninhas desde os 6 anos aos 65 anos. Então, ó, patins é para todos, todos conseguem. É, Fabiola, já que a gente está aqui falando de motivação, de tudo, por que que você começou a andar de vertical? Eu acho que rolou o sapinho, ah, você não consegue porque você é mulher. É, na verdade, gente, isso é, o Carlos, a gente anda há muitos anos juntos. Eu comecei no vertical mesmo, lá na Roller Brothers, que tinha aquelas ramponas de cimento. E, na verdade, eu comecei a aprender com, eu aprendi com o quad, porque na minha época nem existia o inline. O inline chegou um pouquinho depois. E, a partir do primeiro dia que eu coloquei meus patins no pé, eu me apaixonei. Eu andava de skate já um pouco, aí eu vi uma galera andando de patins, desses quads na pista. Eu achei incrível. Fui para casa pedir um par de patins para o meu pai. Duas semanas depois, ganhei um patins, aqueles com a bota de couro, tudo tradicional, um quadizão. Comecei a aprender me segurando na grade, não tinha equilíbrio. Comecei a pegar super rápido. Minha mãe nos levava, eu e minha irmã, no Parque do Ibrapoera, que tem a Marquise Lisinha, enfim. Eu me apaixonei por andar de patins. E, como eu sou muito, assim, competitiva, não com os outros, mas comigo mesma, todo esporte que eu me propus a fazer, eu queria ser a melhor. Então, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo muito rápido, muito rápido. E foi aí que eu descobri a rampa, né? Essa pista maravilhosa que tinha anos atrás, que era o maior centro de... de patins da América Latina, a maior pista. E foi aí que eu comecei a querer aprender, descer aquela rampa enorme. Não sei o que que... Não tinha muitas mulheres, talvez uma ou duas. E você via muito pouco praticantes feminina. Então, aquilo foi me motivando. Por quê? Porque eu vi os meninos fazendo, e eu falava, poxa, mas se eles estão fazendo, eu também tenho capacidade de fazer, eu consigo aprender. Então, foi isso que me levou a me motivar a querer aprender e ser melhor. Ou tão boa quanto eles. Foi aí que tudo começou. E, tipo assim, quando a pessoa fala pra mim, duvida do meu potencial, hum, aí que eu vou mostrar que eu consigo. Não importa o quê. Mas eu sou movida a isso. Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito determinada. Meu pé pode cair, eu posso estar cansada. Eu não arredo o pé até eu acertar. E assim foi como manobra também. De eu estar aprendendo, enquanto eu treinava muito, 50 mil vezes a mesma manobra até você conseguir. Então, eu acho que tudo na vida é isso. É persistência, entendeu? Tem que ter muita fé, muita persistência, paciência. Porque existem dias um pouquinho mais difíceis, que você tem que saber contornar. Nem sempre o atleta vai ganhar. Você tem que aprender a perder. Mesmo você ficando irritado, mas através da derrota você melhora as suas debilidades. Enfim, o esporte é maravilhoso. Ele te disciplina. Ele transforma a sua vida. Ele te traz um bem-estar, uma alegria. Cara, eu não sei nem, eu estou até arrepiada de falar. Para mim é uma coisa sensacional, emocionante. Transformou a vida da minha família. Eu consegui ajudar a minha família. O esporte, eu sou muito feliz com os meus patins. Eu sou muito feliz praticando esporte. Eu respiro o esporte. Se eu não estou patinando, eu estou fazendo crossfit. Se eu não estou no crossfit, eu estou correndo na rua. Enfim, eu sou apaixonada por esporte. Tenho 42 anos, não nego. 24 ao contrário. Mas eu sou feliz da vida sim. E me sinto super bem, super em forma. Bom, esse papinho de hoje foi sobre isso. Sobre motivação. Não existe idade. Não existe desculpas. Existem muitas. Mas idade não. É só a gente querer. Beleza, pessoal? Espero vocês em qualquer lugar. Espero encontrá-los no parque, nas pistas, nas ruas, patinando. Tá bom? Não esquece de todo equipamento de segurança. Muito importante. Capacete, joelheira, cotoveleira e a munhequeira. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima dica.